E aí, meu amigo e minha amiga, torcedores, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos e esse é o canal CarFootball. Seja muito bem-vindo. Se liga aqui nesse vídeo, eu vou passar pra vocês o resultado dos jogos da décima rodada do Brasileirão Série A 2022. Logo em seguida tem tabela de classificação atualizada e logo depois tem tabela de jogos da décima primeira rola. Tadda, beleza? Fica até o final que vai valer a pena. Mas pra gente começar, se você é novo aqui e caiu de paraquedas ou desceu de helicóptero, já peço pra você fazer a sua inscrição, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal, deixa teu like que é muito importante para o crescimento do canal, vamos tentar botar a meta de 100 likes nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. No primeiro confronto aqui, enquanto o Jô tava no bar, é meu amigo, o Jô tava no bar, e o Cuiabá recebeu o Corinthians e ganhou de 1 a 0. E o Jô não é mais jogador do Corinthians, depois dessa o Corinthians recebeu o contrato com o Jô. E o Jô tá livre no mercado, e aí, você quer no seu time? Eu não quero de jeito nenhum, Deus me livre. No segundo confronto, o América Mineiro recebeu o Ceará de Dorival. Júnior Ceará ganhou de 2 a 0. No terceiro confronto, o Juventude recebeu o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Escolari e perdeu de 3 a 1. No quarto confronto, o Red Bull Bragantino recebeu o Flamengo e ganhou de 1 a 0. E o Paulo Souza foi demitido depois dessa. Paulo Souza não é mais o técnico do Flamengo. Quem é agora o técnico do Flamengo é o técnico que era do Ceará, o Dorival Júnior. No quinto confronto, o Atlético Goianiense recebeu o Havaí. O Havaí morreu na praia, perdeu de 2 a 1. Vamos lá para os próximos confrontos. No jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, 8 gols. E o Fluminense levou a melhor, ganhando de 5 a 3. No jogo entre Santos e Internacional, ficou no 1 a 1. O Palmeiras recebeu o Botafogo e jogou um balde de água fria, ganhando de 4 a 0. O Fortaleza, meu amigo, minha amiga. O negócio está ruim para o Fortaleza e se não melhorar o bicho vai pegar, hein? Eu acho que se o negócio não melhorar, quem vai ser demitido vai ser o Voivoda. É, o negócio está ruim na Série A. Recebeu aí o Goiás e empatou no 1 a 1. E no último confronto, que também ficou no 1 a 1, para fechar aqui a décima rodada, foi o Curitiba e São Paulo, que também ficou no 1 a 1. Beleza? Fica agora com a tabela de classificação atualizada. É, meu amigo, segue o líder. O Verdão é o líder. Na primeira colocação, com 19 pontos, 10 jogos, Palmeiras. Na segunda colocação, vem o Corinthians, com 18 pontos, 10 jogos. Na terceira colocação, vem o Atlético Paranaense, com 16 pontos, 10 jogos. Na quarta colocação, vem o Atlético Mineiro, com 16 pontos, também 10 jogos. Na quinta colocação, vem o Curitiba, com 15 pontos, 10 jogos. Na sexta colocação, São Paulo, com 15 pontos, também 10 jogos. Na sétima colocação, Internacional, com também 15 pontos, 10 jogos. Na oitava colocação, vem o Fluminense, com 14 pontos, 10 jogos. Na nona colocação, vem o América Mineiro, com 14 pontos, 10 jogos. E na décima colocação, vem o Santos, com 13 pontos, 10 jogos. Na décima primeira colocação, o Hélio Bumbracantino, com 13 pontos, também 10 jogos. Na décima segunda colocação, vem o Ceará, com 13 pontos, 10 jogos. E quem te viu, quem te viu, o Ceará estava lá na zona, junto ao Fortaleza. E, ó, subiu, meu amigo, é, é, e subiu bem. E a tendência é só subir, mas vamos ver o que acontece depois da saída de Dorival Júnior, né? Está saindo aí do Ceará, vamos ver se ele vai continuar numa bela campanha, o Ceará. Vamos ver quem vai responder aí na frente do Ceará, quem vai ser o próximo técnico que chega aí. Na décima terceira colocação, vem o Goiás, com 13 pontos, também 10 jogos. E na décima quarta colocação, a gente tem aqui o Flamengo. Com 12 pontos, 10 jogos. Na décima quinta colocação, tem o Botafogo, com 12 pontos, também 10 jogos. Na décima sexta colocação, tem o Havaí, com 11 pontos e 10 jogos. E aqui no Z4, a gente tem aqui, na décima sétima colocação, o Iabá, com 11 pontos, 10 jogos. Na décima oitava colocação, o Atlético Goianiense, com 10 pontos e 10 jogos. E na décima, não, na colocação, tem o Juventude, com 10 pontos e 10 jogos. E na décima colocação, tem o Fortaleza, com 6 pontos e 10 jogos. E eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Para o Fortaleza sair da zona de rebaixamento, o bicho vai pegar. Porque ele tem que ganhar os próximos dois jogos. É, ele tem que ganhar os próximos dois jogos, para ir a 12 pontos e torcer por de cima aqui e não ganhar. O bicho está pegando para o lado dele, ele tem que ganhar, ele não pode perder mais não. E ele ganhando a próxima, ele não sai da zona ainda, ele ganhando a próxima ele vai a 9 pontos. Continua aqui. Lá para a décima, segunda e terceira rodada que ele pode sair da zona de rebaixamento. Isso é, se ele não perder mais nenhum. Beleza? Fica agora com a tabela de jogos da décima primeira rodada do Brasileirão Série A 2022. Beleza? Bora lá para os confrontos da décima primeira rodada do Brasileirão Série A 2022. Tem jogos no sábado, no domingo e tem um joguinho na segunda-feira para fechar a décima primeira rodada. Beleza? Então vamos lá para os confrontos. No primeiro confronto que tem o Corinthians recebe o Juventude às 16h30, jogos de sábado. O Atlético Mineiro recebe o Santos às 19h. O Fluminense recebe o Atlético-Coliniense às 19h, também ainda às 19h. O Cuiabá recebe o Red Bull Bragantino. E às 21h o Internacional recebe o Flamengo. Bora para os próximos cinco confrontos. Jogos de domingo. Às 16h o São Paulo recebe o América Mineiro. Ainda às 16h o Goiás recebe o Ceará. Às 18h o Coritiba recebe o Líder Verdão. Às 19h o Fortaleza recebe o Atlético-Paranaense. E para fechar a décima primeira rodada o Botafogo recebe o Havaí às 19h da próxima segunda-feira, dia 13. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Beleza? Deixe seu like que é muito importante. Compartilhe com os amigos torcedores e meus amigos também. Valeu. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.